Salve rapaziada, Geração Gamer de volta com mais um vídeo para o canal e vocês pediram a continuação do Desafio Internacional O modo de jogo do Bomba Pet que poucos conhecem e é literalmente insano Perdemos a primeira para o Paraguai e a segunda para a Argentina Para quem não está sabendo, a gente está fazendo as eliminatórias da Copa para depois chegar na Copa do Mundo Esse modo chama Desafio Internacional, mas a gente vai chamar de Rumo à Copa 2026 Vamos ver se vai dar bom Você que não assistiu o primeiro episódio e também não está sabendo, a todas as partidas a gente faz a convocação da seleção Somos o treinador e a gente convoca quem a gente quiser, mano E eu convoquei um cara lesionado É, mano, o Danilo está ali, mas a gente vai jogar com o Dani Alves E olha só o sistema que temos Na verdade o Dani Alves não, né? Ele está veterano, vamos com o militão improvisado E em breve a gente vai fazer outras convocações diferentes Para tentar trazer uns caras mais novos e ver se a seleção vai entrosar E sim, eu botei uma formação diferente das outras para ver se vai dar um pouquinho certo A gente vai encarar a Venezuela, é a primeira adversária de hoje Vamos em busca da primeira vitória Está amando e quer a continuação dessa série, irmão Já detona o botão do like, se inscreve aqui, se é novo, ativa o sininho Me siga no Instagram e confiram esse Bombapet 2023 Totalmente de graça, eu já fiz um vídeo mostrando ele todo Provavelmente está o link aqui na descrição Ou então você procura a playlist Pets para games de futebol E olha aí o Malvadeza, mano, está no esquema, uniforme lindíssimo esse azul do Brasa Venezuela jogando com o tradicional genérico aqui, vermelho Olha aí o Hendrick, já trabalha ela com o Ney, vamos entrosar e vamos jogar direito, né? Jogar concentrado dessa vez Hendrick botou na frente e bateu! O goleirão venezuelano trabalha bem Escanteio com o Malvadeza mesmo Já tocamos curta Alexandro para o Hendrick, limpou bonito na hora de fazer o gol Ah, mano, não entra Thiago Silva brigou ali, não conseguiu ficar com a passe de bola E acabou dando ruim, hein? Contra-ataque venezuelano Bola passando por todo mundo Vini já sai para o jogo Aí trabalha no Ney, olha o Hendrick Olha o Hendrick Liga o modo turbo, pai Vamos no turbão Marcação não deixa Ele protege Tranquilo Chama para a tabela aí o Casemiro Com Paquetá Vini Quem passa ali é o Pombo Vai, Pombo Falta o teu, mano Começa a fazer gol que o time desanda Bola para o Neymar Ele experimenta Opa, Paquetá! Opa, Paquetá! Opa, Paquetá! Deu uma de zagueiro venezuelano Quer me matar do coração Vai de novo, Hendrick Bombapete é bombapete Tem que respeitar, mano É divertido demais jogar Hendrick tenta E a gente cava o escanteio Eita! Lembrando também que eu estou jogando em 4K, né? Resolução 8x maior que a original do Playstation 2 Por isso que os gráficos são absurdamente lindos Já tem o Militão botando na frente Um cara Vamos, no Malvadeza Olhou para o meio Olha o Ney Olha o Ney Girou, bateu Desviou na marcação E o goleiro fica com ela Deixei o Pombo e o Neymar ali no ataque O Vini mais pela ponta O Hendrick também Mas vamos fazer uma parada, cara Vamos tirar o Paquetá Um volante A gente bota o Bruno Guimarães ali E eu vou meter o Gabigol, cara Vou tirar o Pombo Vai, Marquinhos Tem opção? Tem O Alexandro Vai, cara Quem sabe na esquerda Aí o Vini tentou encarar Voltou com ele Aí sim, velho Agora não tem como perder Agora não Agora não Bola para o Neymar Ele não chega Como o nosso gol não sai, mano Impressionante Desse jeito a gente, pela primeira vez Não vai se classificar para uma Copa do Mundo A história do Brasil Única seleção que jamais ficou de fora De nenhuma Copa A gente não desiste Se a bola não está entrando A gente vai insistindo Uma hora ela vai para a rede Aí o Gabi Chamou o Ney Agora, Ney Agora é contigo, Neymar Impressionante O goleiro é de outro planeta A bola já tinha atravessado ele Mas o cara do nada conseguiu pegar Falta com o Vini Vamos mandar para o meio ali Curtir a caseia Para o Hendrick Hendrick, Hendrick Ah, mano Bota mais uns três ou quatro replays Essa bola entra Na boa Bota ela ali na frente Isso, cara Vamos, Vini Vamos, Vini Liga o modo turbo Acelera Bota na frente Marcação Vem O Vini ainda está com a posse de bola A jogadinha manjada do Playstation 2 É com malvadeza Chutamos correndo E olha o Hendrick, hein, mano Com essa cara de cão chupando manga Ele está lesionado A gente vai ter que fazer alteração E provavelmente ele não vai estar Na próxima convocação Trabalharam com o Gabi Vamos, Gabi Devolveu para o Ney Está no meio da bagunça Passou Tentou passar entre dois Mas deu ruim, né Balão ali para frente O BG Ganhou Boa, Gabi Pega a sobra Foi na falta, né, mano Na boa Ele acertou o Gabigol Fim de papo A gente conquista o primeiro ponto Mas tropeçamos O jogo era em Caracas Na Venezuela Mas, cara, a gente criou demais A bola não entra, mano A bola não vai na rede E aí o destaque para o Thiago Silva, né O jogador que mais se movimentou ali na defesa E não deixou a Venezuela chegar Olha só, vamos fazer a convocação agora A gente tem o Hendrick lesionado E, cara, o Danilo também, né O Danilo está lá no banco Vamos tirar o Hendrick Então, deixar ele no banco também Para a gente não ter que ficar procurando depois A gente vai começar aí com o Anthony Mas vamos fazer uma outra convocação Rapaziada, eu dei uma mudança aqui, ó Procurei mais jogadores jovens A gente convocou o Arana Tiramos aí os outros laterais mais veteranos Também convoquei o zagueiro Nathan Silva Que é jovem Tem um futuro brilhante, quem sabe A gente também convocou o Emerson Royal E, cara, o Renan Lodi E também mudei a formação, mano Agora jogando certinho com os três atacantes Anthony na direita O Vini na esquerda E Charleston de centroavante Neymar armando o Paquetá e Casemiro ali como volantes O Arana vai ser titular na esquerda O Emerson Royal na lateral direita E os zagueiros Militão e Marquinhos Uma seleção bem mais jovem E a gente está com o Hendrick lesionado por uma semana aí no banco Bora ver se vai dar bom agora Encarando a seleção do Peru, mano Mais um jogo, quarta rodada das eliminatórias Por enquanto a gente é o Lanterninha Bora, Brasa Paquetá Pega a bola aí com o Anthony Já tem jogador pedindo ali O Richarlison Tentamos de primeira no Vini Volta pro Pombo Não entra o chute do Brasil, cara A gente segurou a barra um pouquinho Mas ele chutou sendo empurrado pelo adversário Outra jogada, hein? Pelo alto Ufa! Defende a Alisson Bateu roupa em dois tempos É gol do Peru, molequeada Situação está ficando cada vez pior Vamos bater ela curta, Ney Vai com o Anthony Está no meio da área pedindo o Paquetá Já desloca no Pombo Vai Pombo! Defendeu o goleiro peruano Escanteio pro Peru Bola na área Boa, Militão Aí o Pombo tenta o domínio Volta, é contigo, cara Vamos pintar o contra-ataque agora Lucas Paquetá Tocou pro Neymar A gente vem Só desce o time Vai, Malvadeza Vai, Malvadeza Liga o Mordo Turbo Acelerou na linha de fundo Defesa corta Lateral ali Richarlison Vini Do Vini pro Ney Tem que caprichar Neymar! Neymar! Vamos Brasil Toca a música aí Que é gol da seleção brasileira Neymar Júnior Ele vai buscar o Exa Sim, cara Vai ser a última Copa da carreira dele Aos 34 anos de idade E ele está aqui nas eliminatórias Dando o máximo possível A gente empata o jogo E vamos pra virada Paquetá Desarma Aí o Kazé Casemiro pro Ney Adiantou ela pro Malvadeza A posição tá de boa pro Pombo Fazer o segundo Perdeu Cara a cara Vai Pombo Bora Ney na batida Botou lá dentro É gol do Brasil No finalzinho do jogo Gol de Neymar Júnior Ele decide empatando Ele decide virando Num golaço de falta Que tocou no travessão Antes de entrar E olha quem tá comemorando aqui Rapaziada O gol também É do Neymar Né Larinha? Quem sabe mais uma Vamos lá Malvadeza Chegou Limpou Passou Lindo lance do Vini Vai pintar o terceiro Milagre do goleiro peruano E o Arana domina Mas Fim de papo Vencemos a primeira O empate hoje E agora a vitória Os dois do Ney A gente soma 4 pontos E vamos saindo da lanterninha Dessa Ah mano Dessa eliminatória sul-americana Destaque não poderia ser outro O Neymar Maior movimentação O cara que mais deu passes no jogo Vamos lá então manos Terceiro jogo de hoje Seria o sexto O quinto aliás Das eliminatórias Do total de ida e volta Dão 18 E olha o Hendrick Eles recuperam A gente bota ele de titular Como centroavante E o Richardson vai pro banco O Anthony jogou bem E segue aí no time titular Brasil recuperando O Hendrick faz bem O Pibô recupera também A posse E vem pro chute Forte mais No meio do gol Aí o Paquetá Com o Casemiro Volta Vamos time Adiantou ela pro Hendrick Olha o goleiro Onde tava Se a gente pegasse ali Eu já ia mandar de primeira Vini Malvadeza Partiu pro fight Limpou a jogada Vamos Vini Vamos Vini Em cima Voltou Etua de novo Mais uma Na defesa equatoriana Vai vir bola na área E ela vem quente Casemiro Explodiu no travessão Voltou O Equador Perdeu essa chance Outra bola Vai lá o Militão Mais um perigo Eles gostam De uma bola cruzada Também Paquetá Escapou da falta Tocou pro Casemiro Já vem ela com o Hendrick Vamos chamar o Vini É a jogada ali De ponta De velocidade Malvadeza Pra cima Ui Deixou no chão Partiu Vini Partiu Vini Seu Júlio Gool 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 Brasil Vini Malvadeza Vamos cara Seleção brasileira Tá entrosando E a gente tá voltando A saber jogar Bomba Pet Jogadinha A pelona De linha de fundo Brasil 1 Equador 0 Segundo tempo Já tá rolando E o Arana Tá jogando demais Mano Ele desarma Todas possíveis Ali O Equador Pega Aí cara Não pode dar Bote errado Vai o Arana De novo Recuperando mais uma E o Vini Olha o Vini Dominou essa Tem o Hendrick Tem o Anthony Bolão do Hendrick Pro Anthony Vamos cavar Por cima Do goleiro Ele conseguiu Tirar Mano Sobrou no Equador Passou Vamos Vamos Time Não deixa finalizar Todo mundo ligado Todo mundo Em cima Da marcação O Equador Vai tentando Vai achando Espaço Bateu Emerson E militão Bola explodiu Nos dois Vem mais uma Caraca mano Pressão dele Está absurda Ali Mas se a gente Pegar um contra-ataque Vai ser maneiro demais E quem sabe esse Quem sabe agora Vai Ney Vai Anthony O Hendrick Pede Vamos pro fight Hendrick Partiu Fintor bonito Tem o Vini Passando Lançamento Pro malvadeza Vai fazer o gol Tava Marcado Impedimento Neymar ganhando Hendrick Buscando Fazendo o pivô De novo Trabalhando ela Pro Anthony Não dá pra correr Por ali Trabalha na mejuca Quem sabe o chute Certeiro Do Neymar Spawn O goleiro Equatoriano Anthony Boa com o Ney Vai mano Vai pra cima Ney No Hendrick Vai Neymar De novo Que bola Do Hendrick Neymar Defendeu É o goleiro Goleiro Desse bombapete Apelão demais Mano É muito apelão Tem falta pro Brasil Aí já nos acréscimos A gente vai gastando tempo Tentando mais uma saída Aí pela beirada É com o Vini Dele pro Ney Vamos Neymar Fintor primeiro Já adianta Pro Anthony Tabelinha Hendrick Anthony Vai dar bom Vai dar bom Dentro da área Opa Esse carrinho perigoso Segue ainda com o Brasil Bola tocada Hendrick Não vai dominar Dominou Tocou pro Ney Neymar de novo A gente segura ali na frente Vai terminar o jogo Fim de papo Deu Brasa de novo Molecada Segunda vitória Na competição Segunda vitória Seguida E o Vini Aí o destaque Da partida Assim como foi o Neymar Na última Os autores dos gols E na moral Eu não vou ficar mexendo mais Na convocação Por enquanto não Porque tá dando certo Os caras que a gente convocou Tá jogando muito bem Tá aí ó A tabela então Perdemos nos dois primeiros jogos Pra Paraguai e Argentina E empatamos com a Venezuela Vencemos Peru E Equador Agora tem a Bolívia Que é mais um jogo Que a gente tem a obrigação De vencer E olha como já tá a tabela Mano Saímos da lanterna A Venezuela tá em penúltimo A Bolívia tá em último A gente já tem sete pontos E o G4 Vai dar as quatro vagas diretas Pra Copa A gente tá a dois pontos No caso Uruguai, Paraguai, Chile e Peru Estão ali nas quatro primeiras posições E o Equador Tá nas eliminatórias Na eliminatória não né Na verdade Eles estão aí na repescagem O quinto colocado Enfrenta o campeão Da Oceania Provavelmente a Austrália Ou a Nova Zelândia Vamos lá Que tem muita coisa Pra acontecer nessa série A gente só tá perdendo ali Da quinta posição No saldo de gols Artilharia tá com Luiz Soares Mano Cinco gols marcados O melhor do Brasil É o Neymar Lá em décimo terceiro Com dois Já nas assistências A gente não tem ninguém Ali próximo né A gente não deu passe O meu garejo Do Paraguai Tá na liderança Com três Vamos ficando por aqui Se quiserem a continuação Continue deixando o like Que a gente vai tentar A classificação Pra Copa E depois jogar Tem cutscenes Tem muita coisa maneira Nesse bombapete Nesse modo exclusivo Tamo junto Curtam os dois vídeos Da tela E até a próxima Má 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 Má